Mesmo que você não saiba ler partitura Tente reparar se você consegue notar algo de peculiar Na música que eu vou tocar pra vocês Não reparou? Tente mais uma vez Essa música chama-se Never Really Over Da cantora americana Kate Perry A música está em La Bemol E como você pode reparar A exceção das três notas La Bemol Destacadas em azul Todas as outras notas da melodia desse refrão São a mesma Das 45 notas cantadas por Kate Perry 42 delas são Si Bemol Isso representa 93% da melodia do refrão Tá, mas e daí, né? Põe a gente lá Vamos analisar mais uma música Cake by the Ocean Da banda DNCE Será que fala assim DNCE? Ou seria Dance? DNCE? Sei lá A música está em Mi menor E mais uma vez A exceção de quatro notas Todo o resto da melodia Consiste apenas de La naturais Das 58 notas cantadas nessa ponte 54 delas é a nota La 93% mais uma vez Bom, mas o que essas duas músicas têm em comum? Não somente elas possuem melodias Que usam praticamente uma única nota Como também essa única nota É a mesma nota Parte 1 A nota Ré Como mencionado, a música Never Really Over Está em La Bemol maior E a nota repetida é Si Bemol Já a música Cake by the Ocean Está em Mi menor Que é o tom relativo de Sol maior E a nota repetida é a nota La Como vocês podem notar As notas repetidas pelas duas músicas São justamente a segunda nota da escala Ao longo desse vídeo A gente vai usar a escala Dó maior E o seu campo harmônico como exemplo E no caso de Dó A segunda nota da escala é o Ré E essa nota tem um nome especial Supertônica Supertônica porque está acima Da primeira nota da escala Que recebe o nome de tônica Mas assim, até hoje eu sabe E eu pesquisei isso junto Com meu ex-professor de música Hoje, querido amigo Saulo Batesini Um grande abraço pra você A escala maior É a única escala Que possui nomes Para cada uma das notas Isso é algo que vem do tonalismo Mas é algo que você não precisa se preocupar O que realmente importa É que nós estamos falando Da segunda nota da escala Ré E tudo bem Se a música estiver em um modo menor Essa nota vai ser a quarta nota da escala Mas ela é a mesma nota Ré Beleza? E cara, essa nota ré Vem sendo usada sistematicamente E abusivamente Em praticamente todas as músicas modernas Pop Espera, olha que porcaria, olha É esse compilado que vocês viram É um pedacinho do vídeo do youtuber Andrew Huang Que fez um vídeo sobre esse mesmo tema Eu vou deixar o link aqui na descrição Caso vocês tenham interesse em ver Porque talvez valha a pena Já que o ponto de vista dele Sobre esse mesmo assunto É um pouco diferente do meu Beleza? E talvez uma pergunta Que vocês estejam se fazendo É por que a nota ré? O que ela tem de especial Em relação às outras notas da escala? Porque somente ela Vem sendo usada sistematicamente E abusivamente na música moderna Bom, eu vou tentar responder essa pergunta Em duas partes A primeira delas fazendo Uma análise musical teórica Já na segunda Uma abordagem um pouquinho mais geral Uma abordagem filosófica Porém pragmática Da indústria da música moderna Beleza? Bora lá Parte 2 A análise musical da nota ré Dentro do contexto da música pop moderna No campo de dó maior Se a gente tocar a nota ré Em cima de cada um dos acordes Do campo harmônico A gente gera os seguintes sons A nota ré é a nona Ou a segunda de dó maior A tônica de ré menor A sétima de mi menor A sexta de fá maior A quinta de sol maior A décima primeira ou a quarta de lá menor E a terça de si diminuto E embora isso seja verdade Para qualquer uma das notas da escala Ou seja Todas as notas vão ser a fundamental A segunda, a terça, a quarta De um respectivo acorde Como vocês puderam notar O ré em particular Não gera nenhum choque harmônico grave Com nenhum dos acordes tocado no campo Porém isso não é verdade Para todas as notas Vamos pegar por exemplo A nota fá E tocar ela em cima Do acorde mi menor A gente vai gerar um acorde menor Com um sétima maior Que soa assim E embora ele seja um acorde Perfeitamente usável E interessante em outros contextos Ele não é exatamente O tipo de acorde Que você quer colocar Em uma música pop Para vender milhões, né? Mas eu conheço você Dançando em você Levas Drunk under a street Da-da-da-da Come up to the clock Get your spirit call on out Queen saia de canto Desire her crown I would be lying If I said I'm fine E expandindo a nossa análise musical Quando a gente toca nota ré em cima do primeiro grau maior Que é o acorde principal A gente gera um acorde com nona No caso de dó E é um acorde muito bonito Quem acompanha esse canal com tempo Sabe que esse é um dos meus acordes favoritos E tem mais A nota ré está estrategicamente muito bem localizada Pois ela está entre a tônica e a terça Então você pode resolver tanto para baixo Quanto para cima Então é um som perfeitamente bonito Olha só como um arpejo com nona fica O problema é o uso abusivo e indiscriminado dessa nota E o resultado que isso gera são músicas genéricas Chatas, cansativas Mas que infelizmente fazem muito sucesso De acordo com o banco de dados do Spotify A plataforma de música mais popular do mundo A música menos popular da nossa lista É Never Really Over De Katy Perry Com 675 milhões de streams E Starboy Da banda Weekend Lidera essa lista com surreais 3 bilhões de streams Eu perguntei a vocês no meu canal Qual é a música de rock mais famosa E bem sucedida de todos os tempos Vários de vocês responderam E eu peguei as principais respostas E fui olhar a quantidade de streams no Spotify Para efeito de comparação Preparados? A música mais escutada de rock É Bohemian Rhapsody Que ocupa apenas o quarto lugar da lista Com quase 2.5 bilhões de streams Músicas ícones do rock Como Starry to Heaven Do Led Zeppelin Satisfaction Dos Rolling Stones Smoke on the Water Deep Purple E Time Do Pink Floyd Ocupam os últimos lugares Na lista E repare A gente está comparando as músicas mais famosas de rock Com músicas pops Que apenas abusam da nota ré Se a gente pegar a lista completa do Spotify Bohemian Rhapsody A primeira música de rock da lista Aparece apenas na 32ª colocação Esse mundo é uma porcaria Parte 3 Por que essas merdas vendem tanto? O cérebro humano adora padrões A gente se sente seguro e confortável Quando a gente enxerga um padrão Que a gente está acostumado Então criar músicas parecidas entre si É uma maneira praticamente garantida De que sua música vai agradar e fazer sucesso Porque ela não tira o ouvinte Da zona de conforto dele E eu entendo que o cérebro humano evoluiu dessa forma Por uma questão de sobrevivência Mas cara, a gente não está numa situação de vida ou morte Quando a gente escuta uma música Eu particularmente adoro as músicas que me surpreendem Que me levam por caminhos que eu não estava esperando Isso pra mim é a melhor experiência que eu posso ter Quando eu escuto uma música nova Mas infelizmente parece que eu sou a minoria Ah sei lá, acho que eu sou um palhaço triste Outro ponto é que antigamente a música Era uma forma principal de entretenimento Você comprava seu álbum e colocava a música pra ouvir E você parava o que você estava fazendo Pra escutar a música Então mesmo as músicas pop da época Eram músicas bem feitas Eram músicas bem construídas Porque aquilo era o produto principal Hoje em dia a gente tem tanto estímulo visual Disponível ao nosso alcance Filmes, séries, videogames Que a música meio que fica de segundo plano Pergunte a si mesmo Qual foi a última vez Que você parou o que você estava fazendo Para escutar a música Somente escutar a música Não vai escutar a música na academia Lavando louça Dirigindo Sei lá o que for Apenas fechar os olhos Apenas curtir aquele momento E escutar a música Prestar atenção em cada um dos detalhes Cada um das nuances Quando foi a última vez que você fez isso? Infelizmente a música pop atual Foi reduzida a uma fórmula Para maximizar lucros Ela é barata de produzir E ela gera o máximo de dinheiro possível Infelizmente as pessoas estão preparadas Para aceitar qualquer porcaria Que enfiam na goela delas Diz-me, se a encerrar, eu amo isso Mas eu digo isso Ada tão muitas vezes Você leva o rosto Não se bora Eu posso te Observar meu face Quando eu meti-me com você Mas eu amo Mas eu amo Mas eu amo Eu amo Eu já tenho esse canal há quase dois anos E eu acho que eu nunca fiz um vídeo Criticando, reclamando o trabalho alheio Mas dessa vez foi difícil Mesmo com muita boa vontade Eu não consigo encontrar nada positivo Nas músicas pops atuais Se você escuta o top 10 de Spotify É uma tristeza, é uma decadência O cenário musical que a gente está vivendo E eu não gosto de ser essa pessoa negativa Eu sempre gosto de procurar pontos positivos Mas é difícil, cara É muito difícil E quem perde com isso é a música boa Dê um like E não se esqueça de se inscrever no canal Ativir o sininho Muito obrigado pela sua dimência Até mais